A Unidade Piquiteira, ajuntamento que reúne cerca de 30 movimentos de esquerda, realizou uma manifestação nesta quinta-feira na Argentina contra o presidente aliado Alberto Fernandes. O grupo pedia mais programas sociais e renda mínima em atos realizados nos Ministérios do Trabalho e Economia, além da sede do Executivo. Os esquerdistas também reivindicaram um bônus de 20 mil pesos argentinos para os aposentados, a universalização de programas sociais e um salário mínimo superior a 100 mil pesos. Sob o governo dos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a Argentina enfrenta uma inflação de quase 65% ao ano. O país tem ainda de cumprir o acordo com o FMI para o pagamento de uma dívida de quase 44 bilhões de dólares. Com a prática do populismo, diversos produtos sumiram das prateleiras dos supermercados e até o combustível se tornou escasso, afundando a Argentina em uma das piores crises de todos os tempos. Fiuza. Olha, Vitor, você vê que a Argentina, durante a pandemia, foi um país, um dos países que teve as medidas mais autoritárias, os trancamentos mais longos do continente e do mundo. Isso aí é uma insanidade, mas é muito revelador. Estes projetos, que são chamados de esquerda, eles não têm doutrina, eles não têm ideologia, eles não têm filosofia. São personagens que querem mandar e criar oportunidades para o grupo de seus correligionários e amigos, é só isso. E vem essa fachada, a fachada de esquerda que os salva. Porque a esquerda aí vai ter um DiCaprio, vai ter um Chico Buarque, vai ter um poeta daqui, um clássico dali, que vai se referir à esquerda como uma coisa igualitária, de justiça social, de consciência, de humanismo. Então, eu não chamo de esquerda, porque há um truque nessa palavrinha. São oportunidades demagógicas, só isso. Só isso, eles não têm doutrina, é autoritarismo e inépcia. Então, o que a Argentina conseguiu? Ela conseguiu, por exemplo, ficar à mercê de credores internacionais, ficar à mercê da China. E quem é que se interessa por isso? Essa casta que está no poder, que vai negociar essas coisas, que vai se safar até sei lá quando. Então, é isso. É essa a epidemia que nós estamos vivendo. Eu estava me referindo anteriormente a esse polo de dominação, que sai ali do Clube do Bilhão, das Big Tech, Big Pharma e fundações, etc. Eles querem mandar no mundo todo. E o melhor cenário para mandar no mundo é esse, com demagogos no governo, destruindo as instituições, que eles chegam facilmente e conseguem o que querem. Existe um projeto na Organização Mundial da Saúde, em andamento, de impor um tratado para, em qualquer situação de epidemia maior ou pandemia, as diretrizes virem da OMS. A OMS não existe mais. A OMS acabou. Existem os que mandam nela e que são esses que querem mandar em tudo. estes países que estão sendo destruídos nas suas instituições, são os que já disseram, eu aprovo o tratado. O Brasil, por exemplo, foi um dos países cujo o presidente disse, nós não aprovaremos esse tratado jamais, porque ele retira a autonomia, a soberania da Constituição e da própria nação. Então é isso aí, é uma tsunami de destruição das instituições, fantasiada de progressista, esquerda, democracia, etc. E mais uma informação para você, Sérgio Massa, presidente da Câmara dos Deputados, estará à frente de um novo super ministério na Argentina que unificará o da economia, produção, agricultura, pecuária e pesca. Ele vai substituir Silvina Batakis, que não durou um mês, como ministra da economia. Mais uma troca, portanto, no governo argentino, Zé? É uma tentativa de salvar ali o mínimo do país. Essa troca, pois é, dentro de um mês, houve a troca do ministro da economia, né? A Cristina Kirchner, vice-presidente, entra em conflito com o presidente Alberto Fernandes e mostra uma desarticulação total. Na Argentina, falta tudo. Além de produtos aí de primeira necessidade e as pessoas não têm renda para comprar, até carros estão faltando, porque as pessoas estão comprando carros para garantir, é uma maneira até de garantir um investimento, de garantir valores. Imóveis lá são taxados em dólar. Imóvel lá é blindado em dólar. A economia argentina tem muito de dolarização. Ninguém, em certos lugares, aceita mais a moeda local, o peso argentino. Então, é esta situação. Nós devemos olhar para a Argentina agora e pensar naquela história da vodka de que nós seremos você amanhã. Houve alertas aqui no Brasil, sucessivos, dizendo, olha, cuidado, cuidado, o argentino ao votar e olha o que acontece. Esse protesto que nós estamos mostrando são protestos de esquerdistas que apoiaram o presidente Alberto Fernandes. É isso mesmo. E estão aí pedindo ação social. Quando alguém pede migalhas do governo, é porque está em dificuldade. O governo deve ajudar, sim. Eu ouvi histórias aqui no Brasil, no início da pandemia, quando o presidente Jair Bolsonaro, graças a Deus, foi alertado. Presidente, se houver o fechamento, como estão querendo e insistindo os estados e municípios, haverá desemprego, dificuldade, fechamento de vagas e uma revolta natural da população. E foi daí. Esse conselho, inclusive, do indicado agora vice-presidente Braga Neto. Ele era ministro. Naquela época eu me lembro, né? E aí ele indicou, é preciso fazer alguma coisa. E aí o governo começou a injetar dinheiro na economia, criando aquele auxílio Brasil, que evitou exatamente cenas assim aqui no Brasil. Então eu diria que esse caso da Argentina aí pode ser servido como exemplo daquela história da vodka. Nós poderemos ser uma Argentina amanhã. Augusto. E poucas vezes foi tão grande a multidão de turistas brasileiros da Argentina. Porque o real, em relação à moeda argentina, está muito forte. O que mostra também a diferença. é em favor do Brasil entre os dois países.